Andando por esta livraria mainstream, eu notei a situação catastrófica em que nos encontramos no Brasil. Apenas títulos óbvios, sempre pautada pelos assuntos em voga na internet, dos mais bobos e superficiais possíveis. Nem os livros clássicos obrigatórios para qualquer um formar uma cultura mínima existem aqui. A situação cultural brasileira é terrível mesmo. Até a próxima.